É isso aí, galerinha! Vocês estão assistindo aqui o Yata Log, galera do Sala de Espera Filmes e também nossos parceiros, né? E eu vim visitar o Circo dos Sonhos. E vou mostrar um pouquinho de como é a vida de uma pessoa circense. Tipo, a gente conseguiu uma entrevista exclusiva com dois artistas. Um palhaço e um malabarista. Vamos ver como é que funciona o circo, galera! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Eu, então por isso que eu decidi treinar, treinar malabares e ficar minha professora bastante nessa profissão Lógico, eu sei um pouquinho de tudo no circo Eu experimentei várias modalidades, mas foi essa que eu escolhi Apesar de não ser a tradicional da minha família, né? Porque família, quem nasce família, se vocês têm um negócio, sua mãe é trapezista Vai ser trapezista Seu pai é palhaço, você vai ser palhaço Eu quebrei a regra totalmente da minha família, que eles já estão lá há quatro gerações, todo mundo lá no trapézio Eu nasci e falei, não mãe, não é isso que eu quero não, eu quero jogar as coisas pro alto Então foi uma batalha assim, de quebrar um paradigma Porque minha família sempre bem quadrada e eu nasci super revolucionária começando ali Não mãe, eu quero fazer malabares Então filha, vai se virar, porque ela não sabia me ensinar Então eu comecei a pesquisar Na época que eu comecei mesmo, a internet não tava Não era todo mundo E a gente do circo, hoje em dia, a gente tem acesso, o wi-fi Tem tudo O pessoal que não tá no circo pensa que a gente do circo não tem nada Mora todo mundo junto, dentro da lona, almoça lá no meio do picadeiro Não é bem assim, né? A gente, cada um tem o seu trailer, que é a casa, tem regras, tudo Naquela época não tinha internet fácil acesso, assim Então eu não tinha muito acesso às informações E na época também o pessoal que sabia não queria passar Então eu meio que passei um perrenguinho no começo Mas hoje em dia é super tranquilo, hoje em dia tudo mudou A galera gosta muito de se ajudar, a galera do movimento Então é isso aí Meu nome é Márcio Garcês, sou baiano Já estou em São Paulo há 18 anos E fazia teatro na Bahia Na verdade eu era metalúrgico e ia ser policial civil Mas eu gostava de matar os outros de rir E então, fazendo teatro, eu sempre encarnei papéis cômicos E aí resolvi vir pra São Paulo pra continuar fazendo teatro em TV E aí entrei pro circo e não parei mais Continuei fazendo circo e cuido da cenografia também aqui O mais importante que eu aprendi nesse tempo todo Em ter largado a metalurgia ou ter um cargo público É que eu fiz a escolha certa Porque se você faz o que você gosta Ou você gosta do que faz Então deixa de ser trabalho Você faz com prazer, faz brincando E é muito mais gratificante do que Como eu era metalúrgico Ficar o dia todo Naquela noia de cumprir metas Ou quando ia ser Trabalhar em órgão público Na polícia civil, por exemplo E não é uma vibe muito legal Perdi alguns amigos Ter família de polícia também não é legal Então, assim Me sinto bem melhor É muito mais gratificante A parte da minha família que é Da polícia militar, da polícia civil E foram contra eu ser palhaço Mas agora ficou tudo resolvido Eles viram que eu estava muito mais feliz Também Então é mais gratificante trabalhar E eu digo isso pra todo mundo Você tem que gostar do que faz E fazer o que gosta Então É a melhor coisa pra você trabalhar bem E viver bem Não tem palavra que explique Por exemplo, quando você faz uma cena no picadeiro E a plateia te aplaude Ou a resposta da plateia Com um simples gesto que você fez Você consegue Causar um efeito Em 750 mil pessoas Então isso é muito mágico Isso é muito gratificante Isso é muito legal Certo E Bom Diz um pouco sobre Como está atualmente a sua vida Depois do circo mesmo Assim Durante todo esse tempo Que você estava trabalhando nessa área Bem melhor Agora eu tenho um filho de 6 anos Que me adora E meu fã número muito palhaço Eu gosto das viagens É muito legal Que você é um turista privilegiado Trabalhando em si Eu já fui pra Europa Por ente médio Pra alguns países da América Latina Então você conhece Outras culturas Conhece outros estados Outras pessoas E essa troca É muito enriquecedora Pro ser humano Então você abre a sua mente Cada vez que você viaja Aprende uma cultura Aprende uma outra língua É muito legal Aprende uma cultura E pra finalizar Se tem alguma lembrança De algum caso curioso Alguma coisa Que você achou Que chamou atenção No seu caso De repente Alguma coisa Que seja marcante Em alguma dessas viagens Foram duas Que eu faço uma cena No picadeiro E eu coloco luvas de boxe Na pessoa E o árabe Não entendeu muito O meu inglês E ele quis me bater de verdade Pra segurar ele em cena Deu trabalho E no Oriente Médio É proibido o estrangeiro Conversar com mulheres E a polícia Abordou a gente E por incrível que pareça Na confusão Na confusão lá De vai preso Não vai E leva Porque as meninas Pararam a gente Pra tirar fotos Na rua Foi justamente A mãe delas Que salvou a gente Porque o polícia Já tava com os passaportes Todos na mão Pra levar todo mundo Na viatura O Camborão já tinha chegado Pra levar os oito E aí veio uma senhora Falando árabe Ela chegou Apotou pro policial E começou a falar E o cara olhou pra mim E falou Mascarito O que ela tá falando Eu digo Mano Meu inglês já é ruim Imagina árabe Pelo tom de voz dela Ela tá ferrando com a gente Mas não Ela tava salvando Na verdade Ela falou Foram as meninas Que pararam ele Pra tirar as fotos E não eles Que pararam as meninas Pra tirar as fotos Então eu assumo a responsabilidade Aí o policial falou Ela é árabe Ela é muçulmana Ela assumiu a responsabilidade Mas se fosse você Só falando Não acreditava em você Conversa sobre isso E dá risada Mas a situação No dia foi Foi tenebrosa Tem alguma mensagem Que você quer passar Pro público? Cara Eu digo E repito sempre Não Não force a barra Com você mesmo Seja feliz Com o que você gosta De fazer E aí Fama Dinheiro Isso vem como consequência Do seu bom trabalho Mas corra atrás Do seu sonho Persiga ele Não fique só sonhando não Corra atrás Não espere pra fazer não Vai e faça Porque Como diz aquele Ditado chinês Pra você andar mil metros Se você não der um passo Você não vai sair Dez centímetros Lugando Se eu pensei Sair do circo Na verdade Isso me pega bastante Hoje em dia Me faz pensar muito Porque Trabalhar com o corpo Não é pra sempre Então tem um super prazo De validade O meu trabalho Apesar da arte Ser Vai estar sempre Dentro de mim Não é Pra sempre que eu vou ter Um alto rendimento Pra trabalhar no espetáculo Que eu trabalho Hoje em dia Então eu penso muito Em ter uma segunda opção E eu estudei Antes de entrar numa turnê Que eu tô no circo dos sonhos Já faz quatro anos Que eu tô no circo dos sonhos Em turnê direto Viajei o Brasil inteiro Com eles Eu tive a oportunidade De conciliar circo E faculdade Circo e escola Pra me preparar Eu me formei em educação física Eu tinha 21 anos Me formei em educação física Deu diploma na mão da minha mãe E falei, mãe, tchau Tô indo pro circo Porque eu quero viver isso Então eu pretendo Um tempo ainda viver Esse negócio do show De apresentar Mas eu sei que não é pra sempre Porque Eu tive a oportunidade De me preparar Mas tem muitas pessoas antigas De circo que não teve Então o fim Acaba sendo mesmo Trabalhar Em outras áreas Ou até não trabalhar mais Por questão do corpo Que não aguentou Mas quando eu era criança Eu queria ser veterinária Mas hoje em dia Eu não quero mais não Não se impressionou Minha mãe se formou em veterinária Ano passado E eu vi que Não é minha área não Eu gosto mais da área de comunicação Alguma coisa curiosa Que já aconteceu com você Ou que você presenciou Durante todos os anos Aí no circo Ah, eu vou contar pra você Assim O que é legal Que eu achei Que isso é incrível Na minha vida Eu fui criança No circo Então eu tive a oportunidade De estudar Com muitas pessoas Eu passava por 10 escolas Por ano Então eu conhecia muita gente Muita gente E isso foi muito legal Porque cada cidade Que o circo mudava Eu estudava numa escola Então Era um grande desafio Eu chegar na escola E fazer novas amizades Porque muitas pessoas Tinha preconceito Com a galera do circo Ah, é cigano Ah, é ladrão Vai me roubar Nossa, eu ficava muito puta Não, gente Eu sou legal Eu quero fazer amizade Com vocês Então era um Desde criança Eu sempre Não, eu vou superar E eu vou cativar você Eu vou te mostrar Que eu sou do circo Mas eu sou legal E sou inteligente Porque eu ficava indignada Com esse preconceito Entendeu? Hoje em dia não Eles vêm O circo de Soleil Veio aí Mostrou uma outra Outra maneira De fazer espetáculo E como a gente Segue uma linha Assim, mais ou menos Parecida Então a galera Diminuiu o preconceito Mas existe 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 sim Deixa eu ver outra coisa Não sei De jovem A gente sai muito A galera de circo Costuma namorar Namorar as próprias pessoas Do circo Hoje em dia Eu não tô mais nessa vibe De namorar ninguém Do circo não Porque eu vivo muito junto Eu sou super liberdade Super filosofia da liberdade Mas se uma pessoa do circo Fora do circo Se apaixona por alguém do circo É batata Que a pessoa vai fugir pro circo Isso é certeza Dificilmente Quem canta, né? Você vai lá ver Tá trabalhando Encaixa em outras coisas J산 J� Jis Jair Jard Jair Jir Jneo Jair Jair Jair